Música Eu sou um artista surf e arte brasileiro, o meu trabalho é reconhecido no mundo todo. Eu já enviei trabalhos para mais de 35 países em 5 continentes e o meu trabalho tem sido reconhecido por ter o traço do Brasil, as cores do Brasil, a alegria do Brasil. Eu interpreto a característica única de cada onda e tento refletir ela com o mínimo de traço possível, usando cor e curva. Em 2005 eu conheci a cultura surf, me apaixonei por essa cultura. Tentei por anos, batendo nas portas, mas nenhuma se abriu. Não consegui entrar em uma marca, então eu vou me expressar através da arte. Só queria me expressar. E um dia eu peguei o meu desenho, digitalizei o meu desenho, pintei no computador. Quando ele finalizou eu olhei, puxa cara, acho que era isso. Fiz várias artes, fiz um site, coloquei na internet essas minhas artes, essas minhas interpretações das ondas. E aí começou a ter uma grande repercussão. Comecei a ser procurado por revistas muito importantes no surf, todas lá fora do Brasil, na Europa, poxa Reino Unido, Japão. Começaram a publicar sobre o meu trabalho. Então eu comecei a realizar um sonho de poder trabalhar com o surf, mas foi a arte que começou a abrir esses caminhos para eu trabalhar com o surf. Em um belo dia de sol, eu recebo um e-mail do Dr. Morongo e ele me apresentando um projeto bem mais ousado. Se unir com a Mormai, que é uma marca de raízes brasileira, uma marca que reflete o Brasil no surf, foi algo indescritível. Hoje eu tenho uma exclusividade com a Mormai. Eu trabalho criando as estampas, as artes de toda a gama de produtos licenciados da Mormai. Continuo minha vida de exposições pelo Brasil, fora. Tenho trabalhado com pessoas que eu admiro. Tenho liberdade criativa total. Quando eu estou aqui em Garopaba, não falta inspiração. Deus caprichou nesse lugar, as praias são lindas. Eu sempre ando com lápis e papel na bolsa, porque quando o momento de criatividade vem, a gente precisa capturar ele na hora. Hoje, a Mormai está podendo aproximar a arte das pessoas. A gente consegue ver arte em relógios, a gente consegue ver arte em chinelos, board shorts, camisetas, em óculos, em pranchas, em carro. Uma vez eu estava falando com o Dr. Morongo e ele me contou que o sonho dele era ajudar as pessoas. E ele veio para a Garopaba para poder ajudar as pessoas como médico. E acabou ajudando de uma forma maior ainda, de uma forma mais inusitada, que foi criando a Mormai, que dá estrutura para tantas pessoas, para tantas famílias. E o meu sonho era trabalhar com a Mormai. Através da minha arte, eu estou realizando esse sonho. Mas as pessoas, às vezes, não sabem que tem muitas portas que se fecham nesse processo. Mas tem portas que precisam ser arrombadas. Não desista dos seus sonhos, porque eles vão ser realizados. Não desista dos seus sonhos, porque eles vão ser realizados.